Aê, aê, é o pop na batida, o homem que barulha Recife aí nessa porra Pop na batida, o brabo de Recife Chegou sexta-feira, é dia de torramalote Só placo no bolso, parecendo um carro forte Peça na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Pra as mulheres que a fuga nos bota Tô suave com a vida, com o fim de xoxoa Hoje há casamento, que só quer dar uma sentada A amizade continua, obrigado pelo sexo Mas se esbarra pelo amor Chegou sexta-feira, é dia de torramalote Só placo no bolso, parecendo um carro forte Peça na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Pra as mulheres Chegou sexta-feira, é dia de torramalote Só placo no bolso, parecendo um carro forte Peça na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Pra as mulheres Ô DJ Pop, cê só tá lançando pedrada Chegou sexta-feira, é dia de torramalote Só placo no bolso, parecendo um carro forte Peça na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Pra as mulheres que a fuga nos bota Tô suave com a vida, com o fim de xoxoa Hoje há casamento, que só quer dar uma sentada Amizade continua Obrigado pelo sexo, mas se esbarra pela mão Chegou sexta-feira, é dia de torramalote Só placo no bolso, parecendo um carro forte Peça na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Pra as mulheres Chegou sexta-feira, é dia de torramalote Só placo no bolso, parecendo um carro forte Peça na cintura pra qualquer B.O. que der Mas o que a gente quer mesmo é cachorrada Pra as mulheres O DJ Pop Cê só tá lançando pedrada, hein cachorro Diretamente é Pessoa de Lopax